E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meu filho? Sabadou, hein? Sabadou. Vou lá ver a taça daqui a pouco. Tá lá no Açaí, em Nova Iguaçu, no supermercado. Vou lá. Mas antes de botar a matéria aqui, o vídeo hoje é patrocinado pela 1xMatch, a maior cara de aposta do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E com boas-vindas, tem bônus de até 300 dólares. E se você usar o cupom Zoeira 1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje, por exemplo, já tem jogo aí. Tem Palmeiras e Bahia, América Mineira e Grêmio, Atlético Mineiro e Fluminense. Só pra você torcer, você cá, vai lá na 1xMatch. Lembrando que quando você entra num link que eu deixo fixado aqui no primeiro comentário, você também tá ajudando aqui o canal da Zoeira. Bom, vamos lá. Vamos ver a matéria. Daqui a pouco eu volto. Então, o líder Botafogo pega o Cuiabá amanhã. E vai ser a primeira de uma sequência de quatro partidas que o Fogão vai jogar no Rio. Passando a tropa em revista. E, pelo visto, tá todo mundo feliz. O Botafogo não entrou em campo no meio de semana e manteve a vantagem de sete pontos sobre o vice-líder Bragantino. Ontem, a CBF informou que o jogo adiado com Fortaleza será disputado no dia 23 de novembro, após a última data FIFA do ano. Pra reforçar o clima de otimismo, os próximos quatro compromissos do time são no Rio. Contra Palmeiras, O clássico com o Vasco, em local ainda indefinido, contra o Grêmio, marcado para São Januário. E o primeiro da sequência, amanhã, contra o Cuiabá, no Nilton Santos. Se o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro desde a terceira rodada, tem muito a ver com o desempenho do time como mandante. Em 14 jogos, foram 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento superior a 80% dos pontos disputados. Suspenso, Vitor Sá não enfrenta o Cuiabá. O substituto natural é Luiz Henrique, terceiro artilheiro do time no Brasileiro, com quatro gols, atrás de Tiquinho Soares e Júnior Santos. O Botafogo deve ir a campo com Lucas Perri, Di Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Tiquinho e Luiz Henrique. A gente sempre se manteve forte, sempre se manteve buscando, os objetivos e as expectativas. E para esse jogo, a gente está todo focado em busca desse jogo aí. E vamos para cima para conseguir esse texto. Bom, família, amanhã tem jogo do Botafogo, glorioso, meu grande amor, com casa cheia, 8 horas da noite. Por quê? Muita gente se perguntava, por que domingo 8 horas? Horário horrível, né? Horrível, eu sei. Mas também hoje tem show no estádio do Newton Santos, galera, hoje à noite. E a equipe, depois do show que deve acabar de madrugada, vai ficar a madrugada toda, até amanhecer, desmontando todo o palco para deixar disponível para o Botafogo ter o jogo à noite. Então também não teria como ter o jogo, por exemplo, 4 horas da tarde. Acredito que não ficaria muito na correria, porque tem todo o esquema de segurança, não sei o quê, troca a equipe, não sei o quê, entendeu? Então eu acho que ia ficar muito corrido para o Botafogo jogar antes das 8. 8 é horário horroroso, poderia ser 6. Eu sei, muita gente trabalha na segunda-feira. Mas, de qualquer forma, o Botafogo está com ingresso esgotado para esse jogo contra o Cuiabá. Pode botar jogo do Botafogo meia-noite, mas a gente vai encher. E falar em encher, já foram vendidos mais de 22 mil ingressos para o jogo contra o Palmeiras na outra semana. Se você é sócio e ainda não comprou, corre, meu irmão. Corre, porque esse aí não vai durar até amanhã, não. Só tem o Oeste. Oeste e superior, porque a inferior já foi. Leste, inferior e superior. Oeste, inferior e já foi. Só sobrou a superior. Então corre, meu irmão. Corre, ainda deve abrir a Norte. Eu sei, mas não é a mesma coisa. Então se você é sócio e não quer ficar de fora, corre lá, que não dá tempo de comprar, hein. Eu já garanti o meu. Eu vou estar lá contra o Palmeiras. Ó, os próximos quatro jogos do Botafogo aí são quatro jogos que a gente venceu no primeiro turno. Então se a gente vencer esses quatro aí, a gente fica suça. A gente pegou o Cuiabá fora de casa, por exemplo, vencemos por 1x0. Pegamos o Palmeiras fora de casa, vencemos por 1x0. Pegamos o Vasco no estádio Nilton Santos, vencemos por 2x0. E pegamos o Grêmio fora de casa e vencemos por 2x0. Conclusão, segundo turno. Cuiabá começa o segundo da manhã aqui, foi lá o primeiro jogo, vencemos, segundo turno agora é aqui. Amanhã a gente joga em casa. Palmeiras é a mesma coisa, a gente joga em casa. O Vasco que a gente jogou no estádio Nilton Santos vai ser em São Januário. Não tem muita diferença, dá para o Botafogo vencer. E o Grêmio que a gente venceu lá, vai ser em casa. Então se a gente vencer esses quatro jogos seguidos aí, esquece. Esquece. Ó, estou indo lá ver a taça. Estou indo lá no Novo Gosto de Agora. Dá uma olhadinha na taça, vê como é que ela está, se ela está bem cuidada, porque ela vai ter um dono aí que há muito tempo não segura ela e fala que é tua e vai ser do Botafogo. Esse tri vem, família, se Deus quiser e Deus quer. Ó, se você é novo aqui, dá uma moral curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione no sininho, que toda vez tem vídeo importante. Falando sobre o nosso Botafogo, eu estou aqui para falar com vocês. E amanhã é o grande dia. Tá? Amanhã eu espero voltar aqui sorrindo de orelha em orelha e se Deus quiser, vai ser. Vou ficando por aqui. Fui! Fui! Fui!